Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do Educar em Casa, no curso do Dono Ano de Matemática. Eu sou o professor Matheus e hoje eu vou trabalhar comparações com os radicais, e essa é a nossa aula de número 2. Na aula de hoje, vamos trabalhar com simplificação de radicais, inserindo o fator em radical, como reduzir radicais ao mesmo índice, adição e subtração de radicais, multiplicação e divisão de radicais e potenciação de radicais. Essa aula tem como objetivo fazer com que o aluno seja capaz de realizar as quatro operações matemáticas com os radicais, simplificar e racionalizar os denominadores de um radical. Simplificação de radicais. Usando as propriedades de radiciação vistas na aula anterior, podemos simplificar os radicais sempre que for necessário. Então, um exemplo disso, eu tenho uma raiz décima de 3 a 4, eu tenho um índice 10 e a potência do radicando 4. Eu posso, usando as propriedades de radiciação que a gente viu na aula anterior, dividir o índice por um número, desde que eu divida a potência por esse mesmo número. Então, se eu dividir o índice por 2, eu tenho que dividir a potência por 2. Isso é uma regra da radiciação. Então, eu divido o índice por 2, 10 dividido por 2 e 4 dividido por 2. 10 dividido por 2 dá 5 e 4 dividido por 2 dá 2. Então, eu simplifico esse radical a esse radical que é mais simples para trabalhar. Outro exemplo é a raiz cúbica de 8. Eu posso, eu tenho um índice 3 e tenho um 8 como radicando. Então, como o índice é 3, eu posso escrever 8 como um número de potência 3. Então, simplificando 8, 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo. Então, no lugar de 8, eu posso escrever 2 ao cubo. E usando a propriedade de radiciação, eu posso escrever que a potência vai dividir o índice. Usando aquela regrinha de quem está na sombra vai para o sol e quem está no sol vai para a sombra. Então, eu tenho 2 elevado a 3 sobre 3, que dá 2 elevado a 1, que é a mesma coisa que 2. Outro exemplo, eu tenho uma raiz de uma fração, eu posso fazer uma fração de duas raízes. Fazendo a raiz no numerador e a raiz no denominador. Então, a raiz do numerador fica a raiz de a e a raiz do denominador fica a raiz de b². Só que aqui eu tenho um índice 2 e aqui eu tenho uma potência 2. Eu posso cancelar esse 2 com a raiz quadrada, que fica a raiz de a sobre b. Outro exemplo, eu tenho uma raiz quarta de a elevado a 4 vezes b. Eu posso dividir isso aqui em duas raízes. Eu posso fazer a raiz quarta de a elevado a 4 vezes a raiz quarta de b. Eu divido uma raiz em duas raízes de mesmo índice. Isso eu posso fazer. Então, fazendo isso, eu tenho aqui o índice 4 e a potência é 4. Então, fazendo a mesma coisa que a gente fez antes, de quem está na sombra vai para o sol e quem está no sol vai para a sombra. Podemos fazer que isso aqui vai ser a elevado a 4 dividido por 4, que vai dar 1. Então, fica a. E b vai ficar a raiz quarta de b. Eu simplifico uma coisa mais complicada em algo mais simples. Inserindo o fator em um radical. Podemos inserir qualquer número real a dentro de um radical, desde que as propriedades sejam satisfeitas. Então, eu tenho um radical que é um produto de a elevado a 7 vezes a raiz quarta de b. Eu posso colocar isso aqui em uma mesma raiz. Para fazer isso, eu tenho que ter uma raiz de mesmo índice. Então, eu tenho que colocar esse a elevado a 7 dentro dessa raiz cúbica. Como é que eu faço isso? Eu vou fazer a raiz cúbica de a elevado a 7 vezes 3. Eu tenho que fazer a raiz cúbica. Como a raiz é cúbica, eu tenho que multiplicar por 3. Isso eu tenho que fazer. Não tem jeito. Então, para eu jogar isso aqui dentro, eu tenho que passar elevando isso aqui a 7 vezes 3, para eu ter a raiz cúbica. Então, eu vou ter a raiz cúbica de a elevado a 7 vezes 3, vezes b. a elevado a 7 vezes 3, 7 vezes 3 dá 21. E eu tenho b, que multiplica. Então, eu tenho a raiz cúbica de a elevado a 21 vezes b. Um outro exemplo é, eu tenho 3 vezes a, que multiplica a raiz quadrada de 5. Eu tenho que colocar esse 3 vezes a aqui dentro. Como é que eu faço isso? A raiz é quadrada. Então, esse 3 vezes a vai entrar a quadrado. Então, 3 ao quadrado entra aqui. a ao quadrado entra aqui. E eu já tinha o 5 dentro da raiz, ele continua. 3 ao quadrado é 9. a ao quadrado continua sendo a ao quadrado. E 5, eu repito. Só que 9, eu posso multiplicar por 5. Então, 9 vezes 5 é 45. E o a ao quadrado, que ele continua desde cá. Fazendo isso, eu posso tirar o a ao quadrado da raiz. Porque o produto de um radical, eu posso separar em dois radicais. Eu posso separar, posso fazer a raiz de 45 vezes a raiz de a ao quadrado. Como a ao quadrado cancela com a raiz quadrada, o a sai da raiz quadrada e fica a raiz de 45. Como reduzir radicais ao mesmo índice? Vamos escrever os seguintes radicais com o mesmo índice. Eu tenho a raiz cúbica de 2 e a raiz quadrada de 5. Eu tenho um índice 3 e eu tenho um índice 2 aqui. Eu tenho que escrever isso com o mesmo índice. Então, vamos ver. Usando as propriedades de radiciação, pode-se fazer. Então, eu tenho a raiz, eu tenho essa raiz cúbica de 2 e eu quero transformar no mesmo índice da raiz quadrada de 5. Então, eu posso multiplicar o índice por 2 desde que eu eleve ao quadrado dentro da raiz. Então, o índice multiplicado por 2 dá 6. E 2 ao quadrado é 4, mas eu não preciso colocar. Então, eu tenho uma raiz com o índice 6 em cima. Eu posso transformar essa raiz quadrada em um índice 6 também. Como a raiz é quadrada, eu já tenho um 2 aqui porque a raiz é quadrada. Se eu multiplicar por 3, eu consigo ter o índice 6. Então, para me multiplicar por 3 aqui, eu tenho que elevar a terceira dentro da raiz. Então, 2 vezes 3 dá 6 e 5 ao cubo é 125. Mas eu não preciso colocar porque eu já consegui que as duas raízes tenham o mesmo índice. Adição e subtração de radicais. Na adição e subtração de radicais semelhantes, operamos os coeficientes e conservamos os radicais. Então, um exemplo disso é se eu tenho uma soma de qualquer valor de A raiz de x mais um B raiz de x mais um C raiz de x, sendo A e B um número qualquer, pode ser qualquer número, desde que as raízes deles tenham o mesmo índice. Aqui tem o índice 2 porque a raiz é quadrada. Aqui tem o índice 2 porque a raiz é quadrada. Aqui tem o índice 2 porque a raiz é quadrada. Como o índice de todas as raízes são iguais, o que eu posso fazer? Eu posso somar os coeficientes e multiplicar pela raiz. É como colocar em evidência. Eu posso somar A mais B mais C vezes a raiz de x. Lembra da regra do chuveirinho? Se eu posso distribuir isso aqui, eu posso fazer raiz de x vezes A, que vai ficar A raiz de x, que volta a mesma coisa. Eu posso fazer raiz de x vezes B, que dá B raiz de x, que é a mesma coisa. Raiz de x vezes C, que dá C raiz de x. Então, volta ao que era antes. Então, isso aqui é igual a isso aqui. Eu posso somar os coeficientes e depois multiplicar pela raiz. Um exemplo disso. Eu tenho 7 raiz de 7 mais 8 raiz de 7. O que eu posso fazer? Eu posso colocar a raiz de 7 em evidência e somar os coeficientes. Eu posso somar 7 mais 8 vezes a raiz de 7. Repare que se eu multiplicar a raiz de 7 por 7, volta esse termo aqui. Se eu multiplicar a raiz de 7 por 8, volta esse termo aqui. Então, esse lado da equação é igual a esse lado da equação. Se eu simplificar isso aqui e somar 7 com 8, eu tenho 15. Então, eu fico como 15 raiz de 7. Eu simplifico essa soma de radicais em um radical só. Um outro exemplo é que eu tenho 10 raiz de 2 mais 5 raiz de 2. Eu tenho raízes quadradas de 2. Uma raiz quadrada de 2 aqui e uma raiz quadrada de 2 aqui. Os índices são iguais. Aqui eu tenho um índice 2 e aqui eu tenho um índice 2. Então, eu posso somar os coeficientes. Eu posso somar 10 mais 5 e colocar o raiz de 2 em evidência. Repare novamente que eu posso multiplicar o raiz de 2 vezes 10, que volta esse termo, 10 raiz de 2, o raiz de 2 vezes 5, que volta esse termo. Então, esse lado da equação é igual a esse lado da equação. Se eu somo 10 mais 5, eu tenho 15. Então, eu fico com 15 raiz de 12. Eu simplifico uma soma de dois termos a um termo só. Então, isso é um artifício muito bom que a gente pode utilizar no nosso curso.